A Polícia Civil investiga um crime de homicídio em que a vítima é um homem de 25 anos. Luiz Fernando Máximo Caetano estava dormindo em um sofá na calçada de uma casa quando foi esfaqueado. E a gente vai conversar com o repórter Miguel Brás sobre esse assunto, Miguel. Miguel, vamos conversar sobre esse assunto comigo, desse homicídio que aconteceu na cidade de Ipanema. Exatamente, Saulo. De acordo com a Polícia Militar, o crime aconteceu na madrugada desta terça-feira no bairro Nova Cidade. É este mesmo o nome do bairro, Nova Cidade. Segundo o boletim de ocorrência da Polícia Militar, o pai da vítima relatou que o rapaz havia dito para ele que, por causa do calor, iria dormir em um sofá que estava em uma calçada próxima à casa da ex-namorada dele. Porém, por volta de três e meia da manhã, o rapaz chegou ferido na casa do parente e disse que uma pessoa havia esfaqueado ele, que ele sabia quem era. Então, a Polícia Militar começou os trabalhos de rastreamento e identificou o suspeito, que é o atual namorado da ex-companheira da vítima. Na casa deste homem, a Polícia Militar encontrou roupas com marcas de sangue. Ele negou o crime, porém, a faca utilizada no crime não havia sido localizada. Luiz Fernando até chegou a ser socorrido para o hospital Nossa Senhora Auxiliadora, em Caratinga, mas não resistiu aos ferimentos. A ex-namorada de Luiz Fernando também foi ouvida pela polícia, porém, ela apresentou várias versões. Agora, a Polícia Civil assume as investigações deste caso. Saulo.